Olha só, para você que acompanha aqui a nossa programação multiplataforma, quero fazer um convite bem bacana, que não é só pela programação não, você já vai entender já. Nesta sexta-feira, dia 10 de novembro, acontece uma audiência pública aqui na Câmara Municipal de Vereadores, a partir das seis e meia da tarde, uma audiência pública que vai tratar dos reflexos de uma possível privatização da Sabesp. Essa audiência foi solicitada pela Comissão de Meio Ambiente aqui da casa, que é presidida pelo vereador Edmilson, do PSOL, e vai discutir, evidentemente, problemas ou futuros problemas, como, de repente, falta de água e até qualidade dos serviços prestados, inclusive por empresas que já foram privatizadas. A audiência pública deve contar com a presença de líderes sindicais, classes trabalhadoras e outras autoridades e membros, e, evidentemente, você também pode participar aqui desta audiência pública, como é possível participar presencialmente, vindo aqui até a Câmara Municipal de Guarulhos, no plenário, ou então você pode acompanhar a audiência online, com transmissão ao vivo, pelas nossas redes sociais, pelas nossas plataformas, né, YouTube, Facebook e também pela TV Câmara, e então pode ir ali acessar o site da Câmara e clicar, inclusive, no link do E-Democracia, para participar pelo portal E-Democracia, que é vinculado aí à nossa página oficial da Câmara. Portanto, o convite está feito nesta sexta-feira, dia 10 de novembro, a partir das seis e meia da tarde, acontece aqui a audiência pública para tratar aí dos reflexos de uma possível privatização da Sabesp. Vem que eu te espero.